Oi, oi! Aqui é a Raíssa do blog Gaveta Mix e hoje eu vim trazer mais um tutorial pra vocês. No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer pranchetas decoradas, como essas que vocês estão vendo aqui atrás. É um objeto super legal que você vai poder usar de várias formas no seu dia a dia pra se organizar. E principalmente pra decorar eu vou mostrar pra vocês algumas formas, beleza? Não esquece de ver nossos outros vídeos, de assinar o canal, de compartilhar e blá blá blá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto